E aí pessoal, tudo bom com vocês? Já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal. Vamos nessa, hein? Aqui eu tenho um bolo já pronto. Tem 500 gramas de chocolate branco e 500 gramas de chocolate preto. Utilizei esse tipo de chocolate, mas se você não tiver este em casa, utilize da marca que desejar. E do chocolate branco também, tá? E aqui estou utilizando o leite de condensado Nestlé Moça, mas se não estiver a mesma coisa, utilizo o normal. Mas eu quero utilizar este aqui porque é o que tenho aqui no momento, tá bom? E vou utilizar o coco ralado indiano, coco ralado adoçado. Pode ser outro também. Bem, estes dois aqui, leite condensado e o coco, vai ser para fazermos o recheio do bolo, tá bom? E o principal, uma garrafa de Coca-Cola para fazermos o nosso bolo aqui dentro. Olha que incrível que vai ficar. Por isso que eu fiz um bolo já pronto, porque vamos pegar as partes dele para fazer aqui, tá? Este daqui é o molde que estou utilizando para cortar o bolo, tá? Tem que fazer o bolo nesta forma, desta forma, tá bom? Primeiro, pessoal, vamos derreter o chocolate branco no micro-ondas ou em banho-maria se desejar. Vou no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou derreter para colocar... Vamos colocar aqui dentro, tá bom? Neste moldinho aqui. Aqui está a garrafa de Coca-Cola. Parti ela aqui nesta parte, cortei ela. Então, ficou essas duas partes. Aqui, nesta daqui, vai a parte branca e aqui vai a parte preta. Então, estou derretendo o chocolate branco para colocar aqui, tá bom? Aí, pessoal, já passei aqui dentro. Temos que colocar este plástico aqui, levar na geladeira para endurecer e depois vim com mais uma camada de chocolate branco, tá bom? Agora vamos fazer no preto. Nesta parte, acabei de derreter o chocolate preto. Deixei aqui descansando um pouquinho, porque se você coloca tanto o branco quanto o preto na garrafa, ela meio que tira a forma, né? Ela dá uma derretida, então ela tira a forma. Então, tem que deixar esfriar um pouquinho o chocolate para podermos colocar aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui e fazer o processo de tampar toda a garrafa de chocolate preto. Coloquei aqui. Você vem fazendo assim. Se você quiser pincelar, fica mais fácil também. Mas você vem fazendo assim, que também funciona, tá bom? E aí, terminando, eu mostro. Prontinho. Passei aqui todo ele. Vamos colocar a congeladora na geladeira para dar uma endurecida. Tampei muito bem. Vamos lá. Aqui está o chocolate branco. Ficou na geladeira. E vamos passar mais uma mão. Passei a segunda parte aqui do chocolate branco. Você for fazer aí na sua casa. Faça ele bem reforçado, tá bom? Para não quebrar na hora que for fazer a montagem. Vamos colocar mais uma camada do chocolate preto. E uma panela, pessoal. Vamos colocar o leite condensado. Metade e metade do coco ralado. Viram só? Vamos misturar. Liga o fogo. Mistura. Vamos dar o ponto. Olha só. Começou a ficar assim. Desligue o fogo, tá bom? Aqui dentro, pessoal, tem uma misturinha de leite com açúcar para molhar o bolo na hora que for colocar. Molhar bem de leve, não muito, tá bom? Olha só como estou fazendo, você está vendo? Você pode cortar ele ao meio e ir fazendo esses redondinhos. Colocando aqui na forma, numa outra forma, para podermos montar o bolo. Vou vir aqui e vou fazer os cortes aqui, tá bom? Olha só como ficou. Vamos cortar ao meio cada um deles. Aqui, venho cortando assim, ó. Fazer tipo um hamburguinho que você corte, tá? Olha só. Viram só? Dois lados. E vamos fazer com o restante para montar. Está vendo, pessoal? Cortei tudo já. Está tudo cortado. Pessoal, agora vamos montar o bolo. Aqui ficou uma hora e meia, duas horas na geladeira. Para ficar bem durinho, para não ter perigo de quebrar. Vamos montar. Aqui está nosso recheio. Leite condensado com coco. Vamos colocar um pouquinho no fundo da garrafa. Ficou assim, tá? Esse pouquinho que eu coloquei é para, na hora que colocar o bolo, dar uma grudadinha no fundo. Vamos nessa. Bolo lá dentro. Vamos colocar um pouquinho da nossa calda que fizemos. Para dar uma molhadinha. E vir com recheio. E faz todo o processo novamente, tá bom? Pessoal, toma muito cuidado quando for colocar o bolo. Para não quebrar o chocolate, tá? Aqui, ó. Na parte branca também vou colocar um pouquinho. Fazer igualzinho que fizemos na parte preta, tá bom? Olha só como ficou. Vamos ter que tirar da garrafa sem quebrar. Conseguimos desenformar. Vamos montar. Se tiver algum quebradinho, você vai passando chocolate para juntar. Aí, pessoal, ó. Como ficou. Ficou tipo uma coquinha mesmo, só que tem que dar a finalizada, tá bom? Olha só como ficou, pessoal. Este foi o resultado. Tá bom? Este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Faça na sua casa. Tá? O acabamento aqui. E é isso aí. Só cortar e degustar. Então... Olha só como ficou por dentro, pessoal. Uma delícia. É isso aí, gente. Deixa o gostei, compartilha e faça na sua casa. Muito cuidado na hora que for cortar para não quebrar. Todo o processo toma bastante cuidado na hora que for montar. Tá bom? E é isso aí. Deixa o gostei, compartilha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.